E aí, gurizada? Hoje eu vou contar uma super rápida pra vocês do Teta, nesse contexto do cliente de férias. Eu voltei pra casa, de ônibus, no final das férias. Deixei o Teta lá, sem cueca, com a mãe dele gritando. Voltei pra casa. Eu tô tranquilo na minha casa. Quando chega o Teta, toca o interfone assim, e aí... E aí, meu? É o Teta! Quero te apresentar minha namorada. Namorada, Teta? Porra é essa? Bom, assim, eu te deixei na praia, sem cueca, sem calça, e agora tá aqui uma semana depois, com o namorado. É, eu conheci ela na praia. Meu Deus... Levando em consideração o estado das pessoas na praia, eu imagino que eu era namorado, mas beleza, eu abri o portão. Ah, esse aqui é meu namorado. Deus, Teta! É uma porra de uma bicuína de praia, assim, ó. Toda cheia de ruga na cara, devia ter uns 40 anos. E o Teta tinha o quê? Tinha 15, meu? Cara, como é que tu conhecia essa mulher? Ah, daí a gente tava na bebedeira dos Plank lá, e daí... Ah, muito gostosa, e tal. Meu Deus do céu, é o fim do mundo. Isso aqui daí, tá... Beleza, ela ia dormir na casa dele, tinha voltado da praia. No outro dia, me liga com a notícia, né, que eu já esperava. Ah, agora levou a minha carteira e o meu computador. A mulher roubou tudo que tinha dado no quarto, roubou carteira, roubou o computador. E vocês imaginam que naquela época o computador era no desktop com aquela porcaria daquele monitor de serrita desse tamanho. Levou tudo, levou na mala, levou embora, esvaziou o quarto de teta. E é isso aí, gurizada, fica a lição. Arranjou mulher na praia? Deixa ela na praia, gurizada. É isso aí, até o próximo conto do... E aí E aí